Olá, eu me chamo Lilian, eu faço graduação em biotecnologia na Universidade Federal de São João Del Rey e atualmente eu sou professora PIBIT pelo CNPq. A minha iniciação científica e o meu trabalho de conclusão de curso é sobre o tema nanopartícula combinada com o extrato de ruta graveolense na germinação de semente de alho e um cepo. Então, introduzindo a nanopartícula que eu utilizei no meu trabalho foi a de grafeno. A nanopartícula de grafeno ainda é pouco utilizada no âmbito da agricultura e ambientalmente, mas estudos realizados utilizando técnicas mais avançadas de detecção demonstraram que as nanopartículas podem ser facilmente absorvidas por plantas germinadas ou cultivadas em soluções nutritivas, podendo alterar processos metabólicos, levando a diferentes impactos no metabolismo das plantas. No entanto, ainda precisa de estudos sobre a sua citotoxicidade e genotoxicidade, e para isso é necessário realizar testes de detecção, e o teste que eu utilizei no meu trabalho foi o AlionTest. O AlionTest é um bioensaio que utiliza a cebola como organismo modelo para verificar a citotoxicidade e genotoxicidade de compostos. Ou seja, verificar a capacidade intrínseca de um material de promover alterações metabólicas e ou mutações genéticas no DNA. Então, esse teste é um teste barato, rápido, simples e muito sensível aos dados, estando aí dentro dos favoritos dos pesquisadores. Então, como alternativa também para deixar essa técnica mais saudável, mais sustentável, porque eu estou utilizando uma nanopartícula, eu optei por utilizar o extrato de uma planta, o extrato da ruta graveolense, que é popularmente conhecida como arruda. A arruda é uma planta medicinal em que todas as suas partes são curativas, e ela apresenta também propriedades farmacológicas e imunossupressoras. Então, portanto, o objetivo do meu trabalho é a avaliação da nanopartícula de grafeno com o extrato da arruda na germinação de sementes de águia do cepa para verificar a citotoxicidade e genotoxicidade dessa nanopartícula e, consequentemente, do extrato também. Então, a metodologia do meu trabalho, ela ficou, foi através do preparo de soluções da nanopartícula de grafeno, do extrato da arruda e da combinação entre as duas. Então, as sementes de cebola orgânica, eu estou usando aqui no meu trabalho as sementes de cebola, que também é usado no alho em teste. Então, as sementes de cebola, elas foram distribuídas em placas de petre, foram adicionadas as soluções, elas foram para a câmara de incubação por sete dias na luz e, depois disso, foi feita a análise da germinação. E, além desse teste, dessa metodologia, eu também fiz um controle negativo. Esse controle negativo, eu utilizei o glifosato. O glifosato, ele é uma substância que induz a genotoxicidade. Então, as sementes, elas foram embebidas por glifosato, diluído por 48 horas e, depois, elas passaram por esse mesmo processo. Então, para isso, chegando nos resultados, a gente tem dois tipos de resultados. Os testes com o extrato, que seriam os testes sem o glifosato, e os testes com o glifosato. Então, para os testes sem o glifosato, na germinação, na porcentagem de germinação do sétimo e último dia de contagem, na concentração de 2,5 miligramas por litro para nanopartícula de girafeno e na concentração de 7,5 miligramas por litro para o extrato de arruda, essas duas foram as melhores. Para o comprimento da radícula, a nanopartícula de girafeno na concentração de 7,5 miligramas por litro também foi a melhor. Para os testes com o glifosato, para o IVG, que seria o índice de velocidade de germinação, de novo, a nanopartícula de girafeno e o extrato da arruda foram as melhores, dentre as demais. Para a PC, que seria a porcentagem de germinação no terceiro dia, os melhores extratos foram de arruda e da arruda combinada com a nanopartícula de girafeno. E, por fim, a porcentagem de germinação no sétimo e último dia de contagem, de novo, a gente tem a nanopartícula de girafeno e o extrato da arruda. Aqui eu coloquei uma foto da radícula, para vocês verem a radícula de cebola. Essa daqui é da mistura, da combinação entre as duas, para vocês verem que houve a germinação. Então, como conclusão, eu pude perceber que tanto a nanopartícula de girafeno quanto o extrato da arruda responderam muito bem à germinação, mas estando separadas mais do que combinadas. Então, assim, ambas apresentaram potencial na germinação de sementes, não apresentando citotoxicidade e nem genotoxicidade, podendo aí ser utilizado como produto tecnológico inovador. Mas foi uma surpresa, eu esperava, a gente espera uma coisa e é outra. Então, assim, achei muito legal não precisar de um extrato de uma planta para nanopartícula de girafeno mostrar o seu potencial. Então, para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao CNPq, pela oportunidade, pela bolsa, a Cufapemig e a CAPES, a Universidade Federal de Lavras, a UFA, por ajudar nos experimentos, ao Congresso de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Eu já participei do congresso de vocês em 2020 como ouvinte, e esse ano é muito legal poder estar fazendo parte, apresentando o meu trabalho. E quero agradecer a minha universidade, ao FSJ, e ao meu curso de Biotecnologia, né? Que continuamos crescendo e ocupando nosso espaço cada vez mais. Muito obrigada.